Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é minha terceira abertura de caixa da campanha 10 do Boticário O que acontece? Eu tava querendo esse creme aqui, ó Vou virar assim que vai ficar mais fácil Eu tava querendo essa máscara aqui de reconstrução, na verdade meu cabelo tá precisado Quem me conhece sabe que eu aderi, né, aos meus cabelos grisalhos Ainda tá na transição porque ainda tem uma parte que tá com tinta ainda, né, bem nas pontas Só que, gente, o cabelo grisalho, ele dá muito trabalho Porque ele é um cabelo que já nasce poroso, ele quebra muito fácil, sabe Ele é muito fragilizado, ele já nasce fragilizado Então ele é um cabelo que precisa muito de coisa assim, bem potente Coisa pra nutrir mesmo, pra poder hidratar e precisa também de reconstrução Mesmo eu não fazendo mais química E detalhe, não só não tô fazendo mais química, não uso mais tinta Larguei também progressiva, na verdade a progressiva eu já tinha largado muito antes E nem uso, tipo, secador, chapinha, nada disso Mas mesmo assim ele ainda é bem fragilizado Aqui, ó, ele vem assim, ó Olha aqui a textura dele, eu fiquei, ó, apaixonada O cheiro também é bom Gente, eu sei que o negócio é denso, mas eu sempre fico com medo do negócio cair aqui Aí eu fui, tava olhando lá as propagandas dele, eu gostei bastante Eu recebi a amostrinha, mas eu não testei, eu não usei E aí eu queria muito dele E aí ele voltou, gente, no último dia do ciclo Só que eu falei, pô, eu não vou pegar só uma máscara pra mim Porque o frete, né, assim, eu poderia até pegar Só que o frete tava dando 15 reais e não compensava Então eu precisaria fazer um pedido mínimo Aí eu fui e peguei, acabei pegando outras coisas Veio sacolinhas aqui, ó, dessas médias Então eu peguei 4 máscaras no total Porque eu, assim, eu acho que essa máscara, gente, as pessoas vão gostar Tá? E como a proposta dela é reconstrução E na verdade eu só tenho uma máscara aqui de reconstrução Que é a da Eudora Aí eu resolvi pegar dela, então, 4 Que no caso 3 é pronta, entregue, uma é pra mim E também tava mais barato agora Porque no ciclo 11 ela vai tá em promoção também Mas só a máscara, tá? O resto da linha não Só que ela vai tá mais cara agora do que tava no lançamento E aí peguei o kit de shampoo condicionador Porque na verdade já não tinha mais nada pra pedir Tudo que eu pedia tava esgotado Aí eu peguei 2 kits de shampoo condicionador Porque eu vi que tinha uma promoção lá o seguinte Que se você pegasse o kit de shampoo condicionador Você ganhava mais duas mascarazinhas dessas Se você pegasse o combo, né? Aí eu ganhei, ó Duas máscaras dessas de... Essa daqui é essa máscara aqui, ó Só que numa versão miniatura Tipo um brinde, né? Aí eu tô vendo o que que eu vou fazer com ela Mas eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou dar como brinde pra algumas clientes Que compravam montar combos de shampoo condicionador Tipo kit completo, né? Vender ele no preço normal E aí dou isso aqui como brinde pra elas, entendeu? Eu peguei esse daqui do Egelbit Eu tinha pego o Egelbit da outra vez Já vendi o Egelbit Eu peguei esse aqui pra montar kit com o Egelbit Porque quando eu fiz o pedido da Colônia Não tinha esses body spray aqui Tá vendo? Nossa, nem tiraram do plástico Aí o que acontece? Eu fui e consegui pegar agora, né? Como eu disse, eu tava testando lá e vi que tinha Aí eu peguei Esse daqui do Hit eu ainda tenho O amarelinho Então eu vou montar o kitzinho com ele Da Colônia com ele Aí esse daqui eu vou montar kit com alguma outra coisa aqui Pra Dia dos Pais Acho que dá pra montar com esse negócio aqui do Egel, né? Que isso aqui foi outra coisa também que eu achei lá Deixa eu tirar desse plástico aqui pra eu ver É um showerjão, tá, gente? Ele tava por R$13,00 Tava R$13,00 R$13,00 em valor que eu paguei, tá? R$12,90 e pouco Aí, ou seja, dá pra montar um kitzinho assim, né? Aí eu vou fazer isso porque eu peguei pra montar com a Colônia Só que a menina comprou a Colônia E isso daqui é um dos brindes pendentes Que é o bolo spray do Florata Eu vou ver também porque eu monto o kit aqui com ele E aqui são os outros dois condicionadores do Coisa Não veio revista, né? Porque já tinha vindo uma revista E aqui aquele negocinho que vem pra gente fazer a avaliação aí das caixas Eu nunca fiz, gente Vou tentar fazer agora pra ver como é que é isso Aí eu comento com vocês na próxima abertura de caixa como é que foi Mas eu nunca faço avaliação Eu sempre jogo esse papelzinho fora Gente, todos os produtos já estão disponíveis na minha loja Shopee Foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijão e até o próximo